Os 10 vídeos finalistas produzidos por estudantes de escolas públicas que concorrem ao prêmio Curta Histórias já podem receber o voto do público pela internet até a próxima quarta-feira. O tema do concurso é o papel do negro na construção da história do Brasil. Estudantes e professores de escolas públicas de todo o país usaram a criatividade para produzir vídeos de um minuto para o prêmio Curta Histórias. O tema do concurso promovido pelo Ministério da Educação são as africanidades brasileiras, ou seja, o papel do negro na construção da história do Brasil. Foram mais de 230 inscrições e os 10 finalistas podem receber o voto do público pela internet até esta quarta-feira, 27 de novembro. A entrega dos prêmios será no dia 2 de dezembro em Brasília. Os alunos da equipe vencedora vão participar de uma oficina de formação em cinema e empreendedorismo, além de receberem um tablet e um smartphone. A escola também vai ser premiada. Os vídeos podem ser assistidos e votados pela internet no site que aparece na sua tela.